O Gazeta Esporte está de volta com uma polêmica. Nos próximos dias, o Ministério Público do Trabalho vai enviar uma notificação recomendatória aos clubes do futebol acreano que trabalham com categorias de base. Nos próximos dias, o Ministério Público do Trabalho vai enviar aos clubes acreanos uma recomendação notificatória que visa garantir os direitos estabelecidos na Lei Pelé aos atletas adolescentes em formação desportiva. As recomendações incluem a obrigatoriedade de pagamento igual ou superior a um salário mínimo, proibição de empresários, gratuidade nas peneiras, exigência de exame clínico, garantia da frequência escolar, alojamentos com higiene, segurança e salubridade e a disponibilização de equipe permanente de médicos. É um plano nacional de enfrentamento, entabulado pela Corte de Infância, nossa Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção do Trabalho Adolescente. O objetivo é proteger esse trabalhador adolescente e essa criança que esteja nas nossas peneiras dos clubes. A intenção do Ministério Público não é fechar nenhum clube, é apenas que se observe o que dispõe a Lei Pelé. É bom enfatizar que não está sendo criada nenhuma obrigação fora da lei. Todas as obrigações foram discutidas, debatidas e foram tomadas pelo Congresso Nacional. Então é uma deliberação legal, não é do Ministério Público. Até agora o Rio Branco foi o único clube notificado do futebol acreano. Mas as determinações se estendem a todos os clubes do futebol brasileiro. O plano é nacional. Foi encaminhada uma notificação recomendatória para o Rio Branco Futebol Clube, aqui no estado do Acre. E estamos viabilizando de encaminhar essa notificação recomendatória para outros times de futebol aqui do estado. Eu sei que tem informação de outros times aqui, já tomei conhecimento. Esse plano, como eu disse, ele é nacional. O primeiro momento é despedir notificações recomendatórias. Há um prazo de 90 dias para que as recomendações sejam adotadas pelo clube. Ao final de 90 dias serão requisitados documentos para verificar o cumprimento ou não do que notificado. E em não sendo, não havendo cumprimento, é adotar as medidas cabíveis. Seja o ajustamento de uma ação, ação civil pública, ou o chamamento do clube de futebol aqui para a possibilidade de firmatura de um termo de ajuste de conduta. Situação que preocupa os dirigentes. O Atlético Acreano, campeão estadual júnior e representante do estado nas últimas três edições da Copa São Paulo, ainda não foi notificado. Mas o presidente já avisou que o clube não terá condições de manter as categorias de base. A gente vai aguardar a notificação, ver o teor, analisar e com certeza o Rio Branco já opinou dizendo que não participará. Dependendo das condições, o Atlético também não terá condições de manter a categoria de base. O que lamentamos profundamente porque a gente viu surgir nos últimos três anos grandes jogadores no Atlético Acreano que representaram muito bem o nosso estado e hoje despontam no campeonato profissional. É lamentável, mas a gente vai aguardar essa notificação para poder tomar uma decisão. O presidente do Rio Branco ainda tem uma esperança para reverter a situação. Caso contrário, o Estrelão também não terá categorias de base em 2013. Eu não sei se nós vamos conseguir, mas nós vamos tentar conversar com o Ministério Público. Eu vou propor ao presidente da federação que viabilize uma reunião para a gente conversar com o Ministério Público. Se houver alguma maleabilidade daquela instituição, é possível que tenhamos categoria de base. Mas isso não será uma tarefa fácil. Essa adequação tem que ser normativa. Então não vai caber ao Ministério Público flexibilizar o que a lei não flexibilizou. Então se a adoção da lei for excessivamente onerosa para os clubes, então eles têm que, com suas bancadas, tentar modificar a lei. O Ministério Público só cabe cumprir a lei. A primeira fase do Campeonato Estadual termina daqui a oito dias. Serão mais seis jogos para definir os confrontos das semifinais. E o time será rebaixado. Então vamos conferir os jogos que ainda restam. Neste domingo, rodada dupla no Estádio Floreção. Às cinco da tarde, Galvez e Alto Acre. Às sete da noite, o Plaço de Castro encara o Rio Branco. Na próxima terça-feira, dia sete, no Arena do Juruá, o Nauas recebe o Atlético Acreano a partir das seis horas da noite. No domingo, dia doze, mais dois jogos no Estádio Arena da Floresta. Às cinco da tarde, Juventus e Andirá. Às sete da noite, o Atlético Acreano encara o Rio Branco. E no Estádio Arena do Juruá, também no domingo, dia doze, o Nauas enfrenta o Alto Acre a partir das seis da noite. Jogo que pode definir quem será o rebaixado à segunda divisão. Mesmo com o primeiro lugar garantido, o Rio Branco não vai amolecer diante do Plaço de Castro. O Estrelão quer embalar para chegar bem na fase final do campeonato. Em treze jogos no Estadual, a única derrota do Rio Branco foi para o Plaço de Castro, no primeiro turno, quando perdeu por um a zero no Floreção. O resultado ainda não foi digerido pelo torcedor. Mesmo assim, comissão técnica e jogadores não falam em revanche neste domingo. Não é revanche, não. É um jogo onde nós temos que jogar os 90 minutos, até para a gente conseguir um resultado positivo, para entrar nesse quadrangular final, entrar motivado com vitória. Isso é para o grupo. A gente tem que estar sempre vencendo, porque sempre a gente tem um ego a mais e as conquistas. E isso gratifica o trabalho da gente. Com a classificação e a primeira colocação garantidas na primeira fase, o Estrelão não pensa em relaxar nos dois jogos que ainda restam. Para o confronto com o Plaço de Castro, o técnico Luiz Carlos vai escalar força máxima, com o retorno de Testinha, Ananias e Marquinhos. Graças a Deus não sentindo nada. Agora é condicionar, recuperar o ritmo de jogo e estar apto aí para poder ajudar os companheiros. Outro que está motivado é o atacante Juliano César. Artilheiro do campeonato com 19 gols, o camisa 9 quer mais. A gente vem liderando aí nessas últimas rodadas essa artilharia. Claro que o Jesse é também um grande jogador aí que vem fazendo gols, mas a gente vai tentar no domingo também fazer gols e ajudar o Rio Branco a conquistar uma vitória. Série C. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, volta a julgar na próxima quarta-feira o processo envolvendo o 13 da Paraíba, Rio Branco e CBS. Os ministros vão decidir de quem é a competência para julgar o mérito da questão sobre que time tem direito à vaga na Série C. Ou seja, o STJ vai decidir qual é a justiça apta a julgar essa questão, seja a justiça do Acre, da Paraíba ou do Rio de Janeiro. Então, depois disso, aí sim a justiça irá decidir quem fica com a vaga. Rio Branco, 13 da Paraíba ou nenhum dos dois, já que ambos entraram na justiça comum. É esperar e torcer para o bem do futebol acreano que o Rio Branco volte à Série C. Voltamos a falar do segundo encontro de artes marciais de Rio Branco. No card principal, quatro lutas de MMA levantaram o público na arquibancada. Vamos acompanhar. Antes do confronto mais esperado da noite, entre Pitbull e Socorro, três lutas esquentaram o clima. Primeiro, Adonai encarou Isael. A luta foi definida ainda no primeiro round. Adonai dominou o adversário e aplicou uma sequência de golpes. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Na primeira luta da noite, Fran Senildo encarou o Chailton. No chão, Fran Senildo teve facilidade para finalizar com um mata-leão. Na segunda luta da noite, Fran Senildo encarou o Chailton. Adriano, com base no jiu-jitsu, encarou o Romilson, oriundo do Kung Fu. O duelo agitou o público. O primeiro round foi equilibrado. Adriano buscou a luta no chão o tempo todo. No segundo round, Romilson aproveitou a oportunidade e conseguiu ficar por cima. Aí desceu a mão para vencer o combate por nocaute técnico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí chegou a hora mais esperada da noite. O confronto dos pesos médios. Socorro, o desafiante. E a de Jefferson, o Pitbull. Pitbull, o cão raivoso, partiu para cima de Socorro. No chão, Pitbull montado. No chão, Pitbull montou no adversário e não deu chance. Com três minutos e meio de luta, venceu por nocaute técnico. Com três minutos e meio de luta, venceu por nocaute técnico. Com três minutos e meio de luta, venceu por nocaute técnico. Não fui bem trabalhada, mas trabalhar para ver o melhor. E daí é para provar que eu não sou um atleta de trocação, mas também sou capaz de lutar no chão, em qualquer lugar que o atleta tenha gente lutar. Vai desafiar alguém agora? Eu não quero desafiar ninguém não. Só quero agradecer a Deus. E espero que ele esteja no próximo evento, que é o Selva MMA na Espoacri. Para fazer mais uma vitória, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Pitbull, Pitbull. O Gazeta Esporte, infelizmente, chegou ao fim. As reportagens que foram destaque hoje, você encontra no site agazeta.net. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Um ótimo fim de semana. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.